Música Eu vejo nesse momento que é algo que eu estou sentindo no meu coração Amém E cada um de nós que estamos aqui a gente vai fechar os olhos vai colocar a mão no coração e vai buscar dentro de si algo que aos teus olhos é muito difícil e é muito doloroso em concordância a gente vai pedir pro Senhor dar força àquele que está sem força a gente vai pedir pro Senhor dar paz àquele que precisa de paz a gente vai pedir pro Senhor nesta noite levar cura não só cura física na escura espiritual porque o mundo que a gente está vivendo hoje está cada dia mais difícil hoje em dia cada dia mais as pessoas se esquecem da outra e o Senhor fala nesta noite que quando nós se erguemos juntos nós passamos força não só pra aquele que precisa ouvir ou só pra aquele que está levando a palavra porque muitas das vezes a gente que leva a palavra a gente está precisando mais mais do que aquele que está sentado pra ouvir e sempre uma coisa que a minha mãe espiritual sempre nos ensinou que era a mãe helenita ela sempre falava que juntos na união o Senhor ordena a bênção e toda a minha vida eu sempre carreguei isso comigo e nesta noite o Senhor só quer que juntos a gente peça a Ele porque é Ele que pode todas as coisas e não importa aquilo que está doendo não importa que nos teus olhos você fale assim ah, eu já não tenho mais esperança sendo que você tem um Deus que pode tudo então nesta noite esquece aquilo que você deixou lá fora esquece aquilo que está te doendo sabe, esquece tudo e olhe somente pro Senhor nesta noite levanta um cramô pela tua família levanta um cramô pelaquilo que está dentro de você que não te dá paz você sabe porque Deus Ele conhece o íntimo de cada um que está aqui e Ele sabe daquilo que você precisa Ele sabe que tem gente que chora Ele sabe de pessoas que tem algo no coração que fala assim Senhor, o Senhor esqueceu de mim não, Ele não esqueceu de você porque Ele está com você em todo momento e aquilo que você tem pedido a Ele Ele só está falando pra você tenha calma porque é esse desespero eu sou o Senhor, o teu Deus olha somente pra mim não perca o foco fecha os teus ouvidos pro barulho do mundo porque o inimigo Ele pode trazer todas as afrontas na tua vida mas é Ele que dá a palavra final então não temas, amém? então vamos orar todo mundo junto sabe, vamos levantar um cramô vamos levantar cada um do teu lugar e vamos buscar aquele que pode todas as coisas na nossa vida não importa aquilo que estão falando que você é fracassado que você não vai conseguir não importa não importa se falaram pra você que o teu sonho você não vai realizar porque você vai porque é no tempo de Deus não é não seu e tudo aquilo que você está no teu coração o Senhor Ele sabe então calma calma porque é no tempo dEle, amém? amém Senhor Deus, Pai de amor em nome de Jesus, Pai nós nos colocamos diante da tua santa presença reconhecendo, Pai, diante do Senhor as nossas fraquezas, os nossos desejos mas te pedindo, Pai se faça presente neste momento visita a cada um do teu mal que vem com o nosso caro leva-se no teu ar tira o pau, Senhor que mantém Deus o seu trabalho sem morrer tira, Pai, toda a tristeza toda a solução tira tudo aquilo, Senhor que ninguém me falam o Senhor não passa e quem quer ver agora, Senhor em nome de Jesus visita, Senhor a cada um deste momento visita, Pai em nome de Jesus tira, Pai, todo o choro Tira toda a tristeza Tira toda a enfermidade Pai, em nome de Jesus Pai, no divisor de água Senhor, nesta noite Na vida dos meus irmãos Porque nós cremos, Pai Que o Senhor está na frente De todas as coisas Que eles possam sentir o seu bom ver Senhor, nesta noite, na vida deles E que nenhum Senhor Saia daqui nesta noite Da mesma forma que o Senhor Mas que eles possam sentir o seu coração Na sua alma No divisor, Senhor Em nome de Jesus Queridos, quando Aconteceu tudo com Caíque Mas antes disso Eu já tinha perdido a minha mãe E quando eu perdi a minha mãe Eu falei assim, Senhor, agora pode vir o que vier Que não vai fazer mais diferença Pode vir o que vier Qualquer coisa, porque eu estou de peito aberto Para enfrentar Porque a minha mãe Era o meu auxílio A minha mãe Era uma pessoa assim Que tudo o que eu precisava Ela estava ali do meu lado E aí eu trouxe aquilo assim Eu falei assim, agora pode vir Que eu estou preparada Só que ainda Eu mal sabia o que estava ainda por vir Aí eu tive meu irmão Peguei meu irmão para cuidar E a gente achava que ele só estava com uma infecção na boca Um problema no dente Que estava causando aquela inchaça no osso dele E indo mais fazendo tratamento A gente Era um câncer E eu falei para ele Eu vou cuidar de você E eu levei para minha casa E cuidei dele Mas aí passou poucos meses O Senhor levou Porque ele estava sofrendo muito E eu dei glória a Deus por isso Não porque ele foi Mas porque um ser humano Ele não pode viver em sofrimento Em dor E aí eu falei Senhor, e agora mais? O que me espera? Passou alguns meses Eu perdi o meu filho E aí naquele momento Eu fiquei assim como o Jó Eu falei Senhor, e agora? Agora eu perdi tudo O Senhor me levantou E até aqui o Senhor me sustentou Com o teu braço forte Amém Aleluia Mas o Senhor me tirou tudo E agora? E ele falou E agora? Você vai continuar E agora você não vai se prostrar Amém, Jesus Porque eu tenho Eu tenho Na minhas mãos A chave da vida E a chave da morte E nem o Satanás Ele tem esse poder Então agora você vai seguir em frente Você não vai se prostrar E se hoje eu estou de pé Não é pela minha força Porque eu não tenho nenhuma Mas é pela força Que Ele coloca em mim Porque Ele fala Você vai seguir E quando eu peguei Eu enterrei meu filho Quando foi no outro dia Tinha tudo Na minha igreja E eu lembro que eu só mudei assim De manhã Eu falei assim Ah, eu não sei quem é que vai pregar Mas eu sei que eu não vou E eu vou descansar E eu peguei E tomei banho Deitei na cama E falei assim Agora eu vou dormir E o Senhor E o Espírito Santo Começava a me incomodar E Ele falava assim Levanta e ora E eu não vou orar Coisa nenhuma não E aí eu tentava dormir Não conseguia Levanta e ora E aí eu levantei Eu ajoelhei E eu falei assim Senhor, mas eu não tenho Nem palavras pra te dizer E o Senhor Ele sabe E de cada uma das suas lágrimas Às vezes Você não precisa ter o que falar Às vezes É só você entrar Na presença de Deus E ficar em silêncio Porque Deus Ele conhece O nosso deitar E o nosso levantar Então a gente era Não precisava E a gente não precisava De a boca pra nada E eu orei E de repente Veio aquela paz Dentro de mim Ele falou assim Levanta e vai E eu levantei E fui pro culto E quando eu cheguei lá Todo mundo se assistiu Tipo O que você está fazendo aqui E eu falei assim Eu vim pregar a palavra Do que o meu Deus mandou E não vim pra mim chorar E nem pra mim fazer de coitada Eu vim pra ela trazer A palavra que Ele mandou E eu não tinha Lido nada Eu não sabia de nada Mas eu cheguei lá E falei Tudo aquilo que o Senhor Colocava no meu coração E foi o melhor culto Que eu fiz E não chorei Porque eu tinha enterrado Meu filho um dia antes Mas eu fui Porque é assim Que o Senhor Quer que o filho dele Permaneça de pé Não importa qual é a situação Porque Ele Nos coloca de pé E é isso que importa Não é pra você se prostrar Diante da enfermidade Diante da morte Seja o que for Que você estiver passando Não Deus é maior do que tudo E é Ele Que vai te sustentar No momento Que você fala assim Eu não tenho mais força Eu não aguento mais Aí Ele fala É agora que eu vou agir Porque muitas das vezes A gente tem que deixar Deus agir Porque Deus Ele não precisa Do nosso jeitinho Ele só quer que você Coloque nas mãos deles E descansa Porque muitas das vezes A gente fala assim Ah Senhor Tem esse problema Que estou colocando Nas tuas mãos Mas você não tem paz Quando chega lá na frente Você quer dar o seu jeitinho E Deus Ele permite Ele fala Deixa ela ir Pra ver até onde Que vai Então muitas das vezes A gente tem que colocar Nas mãos do Senhor E descansar Amém 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 Amém